Eu sou Adriano, eu tenho 45 anos, sou morador aqui no Brasil, no Brasil. Eu morei, saí e voltei desde a década de 80, praticamente. No Sul, não, no Sul, mas praticamente desde a década de 80. Teve um período de eu saí daqui, estou morando no Sul, no Curuguinho, depois a gente voltou e fui morando aqui. Uma vez que eu não morava aqui, quase toda a atuação política, militante, ela era geralmente aqui na Baixada, geralmente aqui no Novo Iguaçu. Eles se juntaram, né? E após o caso apontar, já, a gente foi no Novo Iguaçu. Não só em Novo Iguaçu, né? A gente se reorganizou em 2007. Ela existia, já antes, como instituição ambiental, que se tratava com o desenvolvimento ambiente, mas era coisa muito militante e tal. Aí, a gente estabeleceu uma relação forte com a Igreja Católica, lá com o Centro de Direitos Humanos da Diocese, dentro da minha história, a história da Baixada Fluminense sobre Direitos Humanos passa pela Diocese Nossa, que não é o Sul. Não tem como, né? E a gente se retençou na Constituição dos Direitos Humanos da Baixada em 2007. E aí, mesmo nesse período, eu fui trabalhar, eu fui trabalhar como líder e subsecretário de Prevenção da Violência em Novo Iguaçu. E aí, depois de 2009, eu fiquei dedicado à instituição até o ano retrasado. No ano retrasado, o Alexandre Paiva assumiu a presidência da instituição e eu fui atuar em consultoria, atuar em outras áreas. E para qual causa? Por que é importante a integração da Universidade Federal em Novo Iguaçu? Nós temos dois motivos relevantes aí. Um é o óbvio acadêmico, é você ofertar mais cursos, de você ter possibilidade de ampliação da Universidade, né? Você promover o acesso aos ovos da Baixada, que ainda olham a Universidade como uma coisa distante em todos os sentidos, né? Que por mais que nós temos universidades na Baixada, nós temos a Rural, a Estoropédia, nós temos Caxias, tanto da UERD, tem os IFRJ, nós temos estrutura, mas ainda não tem uma universidade, nós falamos, com a nossa cara, com um olhar voltado para a cara. E quando o IEM, ele se instala aqui, o primeiro movimento que eles fazem, né? Primeiro a gente tem uma relação grande com o IEM, desde 2010. Desde que o prédio ainda não tenha sido aberto, a gente participou das movimentações na rua, com os alunos que estavam lá no Monteiro e outros lugares, na diocese, para que fosse aberto o prédio. E depois disso, o primeiro curso que a gente fez, tanto com o CAL, de parceria com a Cidade de Direitos Humanos, foi aqui. O primeiro curso externo, curso de Direitos Humanos, foi aqui. E aí, já mais recentemente, com a nova direção, viu essa proposta e citei uma Universidade Federal da Baixada Fluminense. Mas qual a diferença? O IEM também está na Baixada, mas eu acho que isso é uma universidade com a nossa cara. Porque, por mais que o YouTube tenha a sua relevância, a moral tenha a sua relevância histórica, você não tem autonomia, você não tem, às vezes, braços para poder avançar em algumas coisas. Então, o nosso entendimento, por um lado, tem essa questão acadêmica. Pelo outro lado, tem uma questão de estímulo. Você dizer, caramba, é um farol do orteador, que a gente fala assim, entendeu? Não vai resolver todos os problemas, vai demorar um tempo. Mas quem conhece cidades como Santa Maria, como Juiz de Fora, Campinas, você percebe que a universidade, ela meio se torna o centro, meio tudo gira em torno da universidade. Então, é claro que essa transformação não vai acontecer de uma hora para a outra. Mas a gente acredita que, com essa criação, a gente vai ter uma melhora de estima, vai criar nos olhos daqui uma perspectiva de acesso mais fácil. Além de, assim, não gerar grandes custos. É uma questão de você administrativamente dar autonomia a uma estrutura que existe. Isso está preconizado no Plano Nacional de Educação, que prevê que você utilize as estruturas e potencialize essas estruturas para que você atenda mais gente. e a pré-disposição daqui de estabelecer relação com a sociedade. Isso é primordial. Sabe, a gente também se tem uma universidade encasquelada dentro de círculos, né? Fechada nos seus muros. A gente percebe aqui nos colegas uma vontade muito grande de trocar. Está aí a Concausa e a minha passão. Hoje eu não posso falar tanto da Concausa que hoje quem está a frente do Alexandre, né? Sou fundador, é meu filho, né? Meu segundo filho. Mas quem responde com a instituição é ele. Está envolvido nisso. E eu falo o seguinte, como eu te falei pouco antes. A gente está há 30 anos aí numa militância de muita gente. Estão mais transblocadas, com 15 anos de idade você tem uma militância de um jeito, com 20 de outro, com 30 de outro, com 45 anos de outro. Mas, assim, às vezes em pautas muito ruins, pautas grandes até, como a Chacena da Baixada, a maior que aconteceu no Rio de Janeiro. E essa aqui é a situação mais legal, mais positiva. A Universidade Federal da Baixada, criar a Universidade Federal da Baixada, para mim, como militante, como pessoa, como morador da Baixada, sabe? É a coisa mais legal que a gente está envolvido. Por isso esse ânimo. E aliás, os fatores também administrativos aqui, toda essa área, uma área da União, ela pode ser ampliada. Você tem a possibilidade, com autonomia, de estabelecer, de facilitar relações com outros municípios de entorno. E que você tenha também cursos avançados. Inclusive, até já teve alguns agentes públicos que devem não citar, mas, se tiver essa autonomia, vamos lá. E, hoje, isso seria um processo burocrático que levaria dois anos. Aí aquele gestor público já teria saído do seu mandato e não teria andado. Então, os motivos que nos movem são esses. Um, o acadêmico, o técnico, o mérito na educação, a potencialização da educação. O que isso pode provocar nos municípios, por outra questão da estima. Eu acho que é esse farol bom, esse norteador que a gente precisa dar para a juventude daqui. Que menos de 1% da juventude daqui é atendida na universidade pública. E, pelo plano nacional da educação, a gente teria que ter 33%, pelo menos, atendido na universidade pública. Até 2024. Até 2024 mesmo. Então, assim, possibilidade para isso existe. Então, por que não a gente jogar todo o empenho, né? E a gente teve movimentos aí, com tantos coentos públicos, hoje, que está sendo muito bem o papel. Por exemplo, a semana meia, a gente está entregando uma assembleia ao pedido de criação de uma comissão para analisar o acesso do jovem da Baixada, da Assembleia de Antigo Rio de Janeiro, o acesso do jovem da Baixada ao curso superior. Por mais que o Estado também tenha sua responsabilidade, ali é uma provocação geral. Pô, peraí, só 1% do acesso? Então, a gente está encaminhando isso para a Assembleia e está encaminhando também para algumas câmaras municipais. É um processo de discussão que não tem poder para influenciar isso daí, nessa mudança. Mas é da discussão que a gente constrói. Quando você vê, pô, peraí, o parlamentar, os deputados que nós acessamos, né? Estões Brasileiras estão enfrentando com isso. É uma pessoa tão profissional. Mas é uma pessoa tão profissional. Não tem. A gente não sabia. Meu morador não sabia, o militante não sabia. Entendeu? Então, assim, tem uma série de questões muito positivas ali. Por isso, a gente está... É feliz de ter essa demanda enquanto militante. Por assim, eu fico para sempre... Independente de eu não estar mais na festa com causa. Eu fico para sempre militante com causa. Então, a gente está se movimentando. Aí, a gente depende da situação. Ah, é movimento social. Eu boto com essa por causa. Vamos lá resolver. Ah, não. Eu quero ser corrente público. Aí eu pego e boto o paletó por cima. Não. Por quê? Você tem que usar os instrumentos para você conseguir as coisas boas. E as coisas ruins, atualmente, já vem naturalmente nessa região ainda. Então, essa aqui eu acho que é uma das pequenas coisas boas. E é por isso que a gente está falando com os animais. Muito obrigada. Por favor. Obrigado, tá? Tá.